Diga-me qual é a tua relação com a dor e eu te direi quem és. Essa pequena obra aqui, Sociedade Paliativa, do filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, que é coreano, mas que fez a sua carreira acadêmica na Alemanha, onde é professor, fala sobre como que, no mundo de hoje, as pessoas têm uma dificuldade gigantesca em lidar com a dor. Ele até usa o termo algofobia, que diz respeito à fobia de dor. Hoje se remove a dor qualquer possibilidade de expressão. Ela é, além disso, condenada a calar-se. A Sociedade Paliativa não permite avivar, verbalizar a dor em uma paixão. A Sociedade Paliativa é, ademais, uma sociedade do curtir. Ela degenera em uma mania da curtição. Tudo é alisado até que provoque bem-estar. O like é o signo, sim, o analgésico do presente. Ele domina não apenas as mídias sociais, mas todas as esferas da cultura. Nada deve provocar dor. Não apenas a arte, mas também a própria vida tem de ser instagramável, ou seja, livre de ângulos e cantos, de conflitos e contradições que poderiam provocar dor. Esquece-se que a dor purifica. Falta a cultura da curtição, a possibilidade da catarse. Assim, sufocamo-la com os resíduos da positividade, que se acumulam sob a superfície da cultura da curtição. Ele vai criticar bastante a psicologia positiva que ganhou força nas últimas décadas, originalmente criada por Martin Seligman, que visa esse bem-estar, que exerce essa ética da felicidade a qualquer custo. A crítica de Wuhan ao mundo contemporâneo se desdobra em diferentes obras. Uma de suas mais famosas é a sociedade do cansaço. Outra é a sociedade da transparência. E todas elas partem dessa matriz que enxerga o contemporâneo como um ser humano que está muito condicionado a uma vida para o bem-estar, para o desempenho ou para o conforto, e para uma superficialização das coisas, onde tudo se torna paliativo, tudo se torna agradável, curtível, ele até usa o termo instagramável. Isso, pelo menos para mim, fala muito diretamente a minha própria percepção do mundo de hoje, das redes sociais, de como nós, incluindo eu próprio, lidamos com a dor de maneira geral, essa aversão, como que a dor se tornou um problema, uma inconveniência técnica que pode ser resolvida, pode ser extirpada por avanços científicos. Então é algo que diz respeito que é relevante apenas à área da ciência, até não existir mais. E ele vai usar grandes autores como Nietzsche, Heidegger e Jünger para realizar uma crítica muito contundente desse modo de vida contemporâneo. Segundo ele, hoje há em jogo uma coação à felicidade, que está relacionado à lógica do desempenho, que leva, por sua vez, ao cansaço, ao burnout, a algo que acontece comigo, às vezes, produzindo para esse canal, inclusive. Como que nós estamos cada vez mais tornando o mundo e a experiência e os seres humanos transparentes com dados. Ele fala, usa o termo totalitarismo de dados. E como que o desempenho, as metas, estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, até mesmo na nossa vida pessoal, em como nós enxergamos as nossas relações. E como que isso nos afasta das outras pessoas. Assim como essa aversão absoluta à dor nos afasta da possibilidade de ter um contato mais profundo com outras pessoas. E ele fala, inclusive, que durante a pandemia isso tudo ficou exacerbado, uma vez que, naturalmente, foi preciso adotar medidas de distanciamento social e coisas afins. A parte que ele fala da pandemia é que eu gosto menos, porque tem coisas que ele fala que eu acho que ele exagera. Eu, falando de como alguém que perdeu uma pessoa importante na pandemia, é uma parte que deve ser lida com um pouco de cautela, porque, afinal, as medidas tudo foi extremamente necessário, houve muita irresponsabilidade ainda por cima que só piorou o problema, mas, de qualquer forma, o argumento central do livro de maneira geral se sustenta. De acordo com Shulhan, a sobrevivência longeva sobrepôs a vida bem vivida como valor superior. Hoje, o que vale mais é a saúde a qualquer custo e a longevidade, mais do que uma vida que foi plenamente e intensamente aproveitada. Ele fala que, no passado, por exemplo, o sujeito era o sujeito heróico, era aquele que era capaz de ver a dor dentro de uma narrativa que dava propósito, que conseguia, assim, desenvolver uma disposição sublime, capaz até mesmo não apenas de aceitar as dores, mas de submeter-se voluntariamente à dor por um propósito maior. E houve, mais recentemente, antes da era pós-moderna, o sujeito da disciplina, aquele que tem um trabalho industrial que é totalmente marcado pelo seu ofício, que é um ambiente que não visa o bem-estar, um ambiente de disciplina, de rigidez. Hoje, segundo ele, o mundo é marcado pelo sujeito do desempenho, que identifica o corpo como o próprio valor. Ele diz, na era pós-industrial e pós-heróica, o corpo não é nem posto avançado nem meio de produção. O corpo hedonista, que, sem relação com um fim mais elevado, apraz-se consigo mesmo e desfruta de si próprio, desenvolve, em oposição ao corpo disciplinado, uma posição de recusa diante da dor. A ele, a dor aparece como inteiramente desprovida de sentido e de utilidade. E mais à frente, no capítulo Ausência do sentido da dor, ele diz, a dor é, agora, um mal sem sentido, que deve ser combatido com analgésicos. Como mera aflição corporal, ela cai inteiramente fora da ordem simbólica. Ele também, utilizando como base Heidegger, que é um pensador que ele escreveu a respeito em seu trabalho acadêmico, ele desenvolve a ideia de que dor é também desvelamento, de que dor é necessário para que a gente não viva em um mundo igual, em um mundo onde tudo é previsível, para que a gente possa realmente enxergar o outro. Também, a vida que recusa toda dor é uma vida coisificada. Só o ser tocado pelo outro mantém a vida viva. Caso contrário, ela permanece presa no inferno do igual. A ordem terrena, a ordem da terra, chega hoje ao fim. Ela é dissolvida pela ordem digital. Heidegger é o último pensador da ordem terrena. Morte e dor não pertencem à ordem digital. Elas representam apenas perturbações. Também luto e saudade são suspeitos. A dor da proximidade da distância é estranha à ordem digital. A distância está inscrita na proximidade. A ordem digital aplaina a proximidade em ausência de distanciamento, de modo que ela não doa. Sob a coação da disponibilidade, tudo é tornado alcançável e consumível. O hábitos digital enuncia tudo tem de estar imediatamente disponível. O telus da ordem digital é a total disponibilização. Falta a ela a lentidão da timidez hesitante diante do infactível. Informações não tem nenhum avesso oculto. O mundo se torna transparente quando ele é transformado em dados. Algoritmos e inteligência artificial também tornam o comportamento humano transparente, ou seja, calculável e controlável. A ordem digital é animada pelo dataísmo, pelo totalitarismo dos dados. Pela adição, digital significa numérico. O numérico é mais transparente, mais disponível do que o narrativo. A dor abre uma outra visibilidade. Ela é um órgão de percepção que está hoje perdido para nós. A ordem digital é anestésica. Ela desfaz determinadas formas de temporalidade e de percepção. Heidegger diria que ela leva ao esquecimento do ser. O capítulo final da obra é bastante provocativo e utiliza como base os pensamentos de Fukuyama e Nietzsche quando ele fala sobre o último homem, o último ser humano, aquele que é oposto ao que ele defende que é o além do homem, que é aquele que é capaz de superar a si mesmo, de descobrir novos caminhos e de instaurar a vida, a afirmação da sua existência. Afirmar-se enquanto um processo vital, não algo que está distante do mundo, mas que é capaz de aceitar que para uma vida de propósito é preciso tanto a alegria quanto a tristeza. A ideia do amor fati de Nietzsche diz respeito justamente a isso, a capacidade de, como, por exemplo, um herói trágico, aceitar o seu destino e amá-lo, tanto em seus momentos bons quanto em seus momentos ruins que envolvem a dor. A dor é, portanto, necessária para a felicidade, não se pode ter um sem o outro no amor fati. Vamos ler um pouco sobre a relação que ele faz com Nietzsche, trazendo essa ideia do último homem, esse homem mesquinho que quer viver uma vida fácil, de conforto, que não tem ambições, que ri de qualquer postura heroica, por exemplo. O livro de Fukuyama, O Fim da História, não é uma apoteose unilateral da democracia liberal em vista da derrota do comunismo. Antes, ele é perpassado por uma ambivalência. O último capítulo se chama O Último Ser Humano. De acordo com ele, a democracia liberal produz uma sociedade paliativa que é encarnada pelo Último Ser Humano de Nietzsche. Ela realiza uma anestesia permanente, um pouco de veneno de vez em quando. Isso dá em sonhos agradáveis, e muito veneno por fim em uma morte agradável. Tem-se prazer com o dia e prazer com a noite, mas se honra a saúde. Inventamos a felicidade, dizem os últimos seres humanos, e pestanejam. Essa é uma citação do Zaratustra de Nietzsche. Fukuyama parte da pressuposição antropológica de que a megalotimia, o esforço por superioridade, fama e honra elevado a níveis heróicos, é essencial para o ser humano. Ela também constitui a força propulsora da história. Na democracia, porém, a megalotimia é enfraquecida tanto por uma isotimia fortalecida, a saber, o esforço pela igualdade de direito, como também por um esforço intensificado pelo conforto e pela segurança. Desse modo, a democracia liberal contribui para o aparecimento do último ser humano. À medida que a democracia liberal bane a megalotimia da vida e a substitui pelo consumo racional, faz-se de nós os últimos seres humanos. Ishul Han diz, contra a tese de Fukuyama, o aparecimento do último ser humano não está necessariamente ligado à democracia liberal. O último ser humano é, antes, um fenômeno genuíno da modernidade. Ele não dá preferência ao sistema liberal. Assim, ele é inteiramente compatível com o regime totalitário. A China é, atualmente, tão povoada por últimos seres humanos quanto os Estados Unidos. Em todo lugar, o heroísmo dá lugar ao hedonismo. A profecia do último ser humano se concretizou rapidamente. Ela é exata, até a afirmação de que o último ser humano é o que mais vive. A sua era já se encontra atrás de nós. Isso é uma referência a Junger. O último ser humano não é um defensor da democracia liberal. Para ele, o conforto representa um valor mais elevado do que a liberdade. Nietzsche já podia ver a chegada da sociedade paliativa hostil à dor. Por fim, ela chega, a hora que lhe envolverá na nuvem dourada da ausência de dor, onde a alma desfruta o seu próprio cansaço e se iguala feliz, no jogo paciente com a sua paciência, as ondas de um lago que, em um dia tranquilo de verão, no reflexo de um colorido céu de tarde, oscilam, oscilam e se silenciam novamente, sem fim, sem propósito, sem saturação, sem carência, repouso completo, que se alegra na alternância, no retorno e no fluxo, na pulsação da natureza. Essa é a sensação e a fala de todos os doentes. Se alcançam, porém, aquela hora, então logo chega o prazer do tédio. Essa é uma citação de Nietzsche em Humano Demasiado Humano. Essa regressão ao passado não ocorrerá. Espera-nos um futuro inteiramente diferente, a era pós-humana, na qual também o último ser humano, junto com seu tédio, será superado. Em The Hedonistic Imperative, o imperativo hedonista, o transhumanista David Peirce proclama um futuro livre de dor. No curso dos próximos milênios, as pressuposições biológicas do sofrimento serão inteiramente dissolvidas. Doros corporais e físicas estão destinadas pela história da evolução a desaparecer. Isso é uma frase, uma fala do próprio Peirce incorporada no texto. Contra o tédio, mesmo os deuses lutam em vão, disse Nietzsche. Ele, porém, ainda não tinha ideia das possibilidades da biotecnologia. Diz Peirce. A vida sem dor e com felicidade permanente não será mais uma vida humana. A vida que persegue e expulsa sua dor suspende a si mesma. Morte e dor são inseparáveis. Na dor antecipa-se a morte. Quem deseja eliminar toda a dor também terá que acabar com a morte. Mas a vida sem morte e dor não é uma vida humana, mas sim morta-viva. O ser humano se desfaz a fim de sobreviver. Ele alcançará, possivelmente, a imortalidade, mas ao custo de sua vida. Bom, pessoal, eu acho que o Shul Han é um dos pensadores mais interessantes e relevantes da contemporaneidade e você definitivamente deveria dar uma chance para os seus livros. Aqui na descrição tem o link para essa obra aqui e outras de Shul Han. Comente a sua opinião se você tem uma crítica ou algo a acrescentar para essa discussão, porque eu estou realmente curioso para saber, é algo que fala muito diretamente comigo e que eu acho que é uma das coisas mais interessantes acontecendo no mundo do pensamento da última década. É isso. Muito obrigado. Espero que isso ajude na sua vida, na forma como você vai lidar com as suas relações, consigo mesmo, com as suas dores e com o mundo digital. Obrigado.